Boa noite, boa noite, Santana, boa noite, Brasil, boa noite, YouTube. Começando o sertanejão especial pra você hoje, marcando essa presença e levando pra você o que há de melhor. Meu carinho pra você, boa noite. Uma linda noite, né? Começando aí pra você, modão sertanejo, bom demais hoje pra você e convidando você naquela entrada gostosa. A partir de agora, bem-vindo, fião. Meu carinho pra você, você que tá na sintonia do YouTube. Meu bom dia, bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil. Muito bom dia pra você que tá comigo aí no YouTube, ao vivo. Tá começando aquele programa que você gosta, com moda bonita, a sertaneja. Meu carinho. 104 FM. A mais ouvida da cidade. Eu tinha um amor, daquele amor lindo demais, né? Amado Batista, meu ex-amor é pra você, viu? É? Você tá aí, eu vi. Amado Batista, meu ex-amor. Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Meu carinho Meu carinho pra você Obrigado pela audiência No YouTube Meu carinho, tá? Meu carinho pra você, tá bom? Amor tão bonito Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Com sabor de saudade Bom dia Meu ex-amor Bom dia, Brasil Tem coisas que a gente não esquece Vai levantando, vai levantando aí Olha, não dorme não Acorda, vai Sucesso de Amado Batista Meu ex-amor Bom dia Eu volto amanhã Se Deus quiser Aqui Nesse mesmo canal Ative o sininho Pra você receber mensagem E concorrer a um belíssimo chapéu Tralana Bom dia Tchau, tchau, gente Tchau, tchau